Abre o seu, Senhor, e quebra que a dor de um dia Abre o seu, Senhor, e quebra que a dor de um dia de glória a Ti Abre o que é o Senhor e abra a Júlia de glória a Deus que é o Senhor e abra a Júlia de glória a Deus que é o Senhor e abra a Júlia de glória Amém. 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 Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria a ti. Amém.